Olá, gente dançante, tudo bem? Então, cenário novo, vídeo informal, mais um bate-papo aqui no canal, tá virando, já eu acho que o terceiro vídeo, né, que eu gravo assim com essa linguagem mais informal, sem muita edição e o motivo pra isso é que eu não tô na minha casa, né, não tô no meu estúdio, eu tô na casa da minha tia, me recuperando de uma cirurgia que eu fiz no meu tornozelo, eu já coloquei as fotos nas minhas redes sociais, algumas pessoas já viram, já tem bastante gente comentando, quero aproveitar, mandar um beijo pra todo mundo que tá me escrevendo, que tá comentando no post, que tá me mandando mensagem, que tá me mandando e-mail, querendo saber notícias. Eu quero também aproveitar e pedir desculpas pra vocês que eu nem avisei, né, mas olha, gente, eu não avisei porque foi muito corrido, não a cirurgia, a cirurgia já estava programada, mas eu tinha tanta coisa pra fazer que eu não conseguia parar pra gravar pra vocês e pra contar o que tava acontecendo, né, mas eu vou, aí eu resolvi gravar esse vídeo contando direitinho o que que tá se passando pra que vocês fiquem bem tranquilas, tá? E dizer também que eu ia deixar um vídeo gravado antes de eu operar e eu tive uma crise alérgica e acabei perdendo a voz e não consegui gravar pra vocês, então não teve outro jeito não, falei, bom, a ideia é depois mesmo que eu operar e eu gravo o vídeo batendo um papo, vou estar longe da minha casa, não vou estar no meu estúdio, inclusive eu tô aqui com uma janela, né, a câmera tá perto de uma janela bem grande pra ter uma iluminação legal pra eu poder gravar esse vídeo pra vocês, e aqui já é a rua e uma rua muito movimentada aqui da cidade, eu tô com o meu microfone, eu espero não tá captando muito ruído, mas se tiver também, me desculpa, mas esse vídeo vai do jeito que der pra ser, vai com ruído, vai sem edição, vai do jeito que dá, tá? O importante é a gente não perder os nossos dias de encontro aqui no canal, vocês sabem que eu tô 100% comprometida com vocês. Então, o que que aconteceu? Eu vim contar. Quem me conhece sabe que eu tenho uma lesão osteocondral, ou seja, uma lesão de osso e uma lesão de cartilagem no meu tornozelo esquerdo. Essa lesão, acredita-se, né, que ela se estabeleceu, ela se instaurou ao longo do tempo, porque eu torci três vezes esse tornozelo, desde quando eu tinha, acho que uns 18, 19 anos e depois em várias outras fases da minha vida, eu torci esse tornozelo, eu machuquei muito seriamente, foram três torções muito sérias e acabou, acho que ficando aí essa lesão que resolveu gritar, acho que há uns 4, 5 anos atrás, eu venho convivendo com uma certa limitação nesse tornozelo. Às vezes entra em crise, às vezes dói, às vezes para e fica assim oscilando. E no ano passado, em abril do ano passado, no dia 4 de abril, eu caí na minha casa, né, e quebrei o meu tornozelo direito, tornozelo sem lesão. Coloquei uma placa, foi uma cirurgia de emergência, coloquei uma placa, tava tudo bem, mas em abril desse ano, essa placa começou a me trazer dor e aí tinha dias que eu mancava como se eu tivesse com o pé engessado, então isso tava me impedindo, inclusive, de dançar. Eu fui ao médico e ele achou que eu deveria realmente operar para tirar essa placa, ele constatou que eu tô sem muita força muscular nos dois pés, então eu preciso fortalecer a musculatura e eu não conseguiria fortalecer com essa placa me gerando dor e, inclusive, eu tava tendo alguns probleminhas de equilíbrio, perdendo facilmente o equilíbrio e ele atribuía isso justamente a essa falta de força muscular, né, na região do tornozelo e tudo mais. Então, eu realmente deveria operar. Eu operei na sexta-feira e... Só que eu tava assim, eu venho da semana do Folclore Árabe, depois a inscrição para começar uma nova turma do curso online de formação em Folclore Árabe, então foi muito trabalho, muita coisa, organização em casa, né, para deixar tudo direitinho, para eu poder ficar uma semana na casa da minha tia, ela tá cuidando de mim, eu tô de muleta, ó, aqui na... tô andando de muleta, não posso pisar no chão, vou ficar uma semana sem pisar no chão, depois que eu tirar os pontos com 15 dias eu já faço fisioterapia, a recuperação é bem rápida. Para você ter uma ideia, eu operei na sexta-feira, agora hoje é segunda, esse vídeo vai ao ar na terça-feira, mas eu tô gravando na segunda e eu já tô sem nenhum remédio, então eu não tô com dor. A minha recuperação tá excelente, eu tô muito bem, eu já saí da cirurgia muito bem, só saí assim meio enjoada, porque acabei tendo que tomar uma anestesia geral, mas, olha gente, assim, eu me recuperei maravilhosamente bem. Então agora é só repouso mesmo, pé enfaixado, tirar os pontos, começar a pisar e fazer fisioterapia, e tá tudo certo. Depois eu vou postar para vocês a foto da minha plaquinha, que eu devo fazer alguma coisa de decoração, ou uma bijuteria com ela, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou fazer alguma coisa com ela, afinal de contas uma amiga aí que me ajudou esse tempo todo. Mas enfim, gente, eu tô bem e o que acontece é que eu recuperada dessa cirurgia, daqui a alguns meses eu vou operar o outro pé, porque a lesão, né, que aí é a lesão do pé esquerdo, ela tá aumentando e isso pode depois ter alguma piora, uma artrose, alguma coisa assim. Então o médico realmente orienta que eu faça uma intervenção. É uma cirurgia bem simples, feita com artroscopia, mas a recuperação é mais enjoadinha, mais demoradinha, tá? Mas enfim, tá tudo sob controle. A questão é ficar sem dor, né, ter os pezinhos saudáveis de novo pra poder dançar com mais segurança. Eu nunca parei de dançar, mas assim, a gente vai perdendo a segurança, o equilíbrio pra dançar, e isso afeta a qualidade da nossa dança, né? Então, se é pra melhorar, vambora, vamos fazer. Então é isso, eu quis gravar esse vídeo pra não deixar vocês sem vídeo. Eu quis gravar pra dar notícia do que tá acontecendo. E pra, mais uma vez, mostrar pra vocês que quando a gente se determina e a gente se compromete, não tem porquê a gente não fazer de absolutamente tudo pra cumprir os nossos objetivos, os nossos projetos, o nosso planejamento. Então eu planejei que a gente teria um vídeo no canal toda semana, então estamos tendo, mesmo que com um pouco de barulho da rua, mesmo que com um ambiente diferente, mesmo que sem a iluminação adequada, mesmo que de uma forma improvisada, mas vamos ter o nosso vídeo no canal. Mais do que isso, nós vamos ter dois ainda. Deixa passar um pouquinho essa fase pra gente começar, pra eu começar a poder postar pra vocês com regularidade dois vídeos no canal, que eu prometi isso no início do ano e eu não esqueci, tá bom? Então você que tem projeto pra ser feito, que tem a dança que você ainda não voltou, ou a dança que você não estuda o quanto você precisa estudar, o quanto você quer estudar, você que não se dedica o quanto que você precisa se dedicar, tá sempre dizendo, ah, eu não tenho tempo, ah, eu não tenho horário, ah, porque meu cachorro, meu gato, meu papagaio, meu periquito, porque eu tenho filho, porque eu isso, porque eu trabalho, porque eu aquilo, e tá deixando as coisas passarem, e tá deixando o teu sonho de lado, e tá deixando as coisas que você mais quer realizar pra lá. Não faça isso não, se determine, organize-se, problema todo mundo tem, imprevisto todo mundo tem, e a grande arte da vida é essa, é a gente driblar essas dificuldades, driblar essas surpresas, esses imprevistos, pra que a gente continue comprometida com tudo aquilo que a gente quer fazer. E é isso, eu tô comprometida com você, e eu tô comprometida com esse canal, eu tô comprometida com o trabalho que eu tô desenvolvendo na internet pra você. Então, estamos aqui, operada, feliz, e vamos embora, vamos continuar tocando, porque nada mudou, tá bom? Então, é isso aí, desculpem se eu dei o susto em algumas pessoas que ficaram preocupadas, mas eu tô muito bem, muito obrigada, e vamos partir agora, daqui a alguns meses, pra segunda cirurgia, vai dar tudo certo. Um beijo muito grande pra você, espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil pra você, e não se esquece que ninguém, por nenhum motivo, pode ser impedido de dançar. Um beijo muito grande pra você, e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus